Joana d'Arc, por ela mesma Hermance Dufault Capítulo 5 Às oito horas da manhã, o bispo de Bouvet, o promotor, os notários Monchon, os padres Guione, o porteiro do tribunal eclesiástico e quarenta juízes assessores foram à capela real do castelo. O bispo fez ler as cartas reais e as do magistrado de Rouen. Em seguida, o promotor de Estivete disse aos assessores que eu fora citada a comparecer diante deles àquela hora para responder às perguntas que me seriam feitas. A seguir, leu as cartas de citação do bispo e a relação do significado das mesmas. Pierre, por misericórdia divina, bispo de Bouvet, tendo como área a cidade e diocese de Rouen, segundo o venerável magistrado da igreja de Rouen, na falta da sede arque-episcopal, nos emprestou para deduzir e finalizar a matéria aqui descrita para o décano da cristandade de Rouen, Jean Massil, bem como a todos os padres constituídos na cidade de Rouen, aos quais ele enviará as presentes cartas, cujo conteúdo segue, saúda como autor e aperfeiçoador da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Como certa mulher, comumente chamada a donzela, presa em nossa diocese de Bouvet, pelo muito cristão e sereníssimo príncipe, nosso Senhor e o rei da França e da Inglaterra, como veementemente suspeita de heresia para que nós fizéssemos contra ela um processo em matéria de fé, Ela nos foi vendida e expedida, conduzida e entregue, e nós, visto a fama dos seus feitos e atos, em lesão à nossa fé, não somente ao reino da França, mas ainda para toda a cristandade, notoriamente difundida após nos ser instruída diligentemente por informação e ajuda do conselho das pessoas habilitadas, querendo nesse assunto proceder com maturidade, ordenamos que a chamada Joana seja convocada, citada e ouvida sobre os artigos que pesam contra ela e os interrogatórios a lhes serem feitos com referência à fé. Por essa razão, pedimos a vós, e a cada um em particular, para que um não espere o outro, para citarem em termos periptórios, diante de nós, na Capela Real do Castelo de Juan, pelo dia de quarta-feira, vigésimo primeiro dia do presente mês de fevereiro, pela manhã, a dita Joana, a qual temos, veementemente suspeita de heresia, para que ela seja obrigada a responder a verdade, sobre os referidos artigos e outros pontos sobre os quais nós a temos sob suspeita. E para ser feito por nós, o que será justo e segundo a razão, com intimação nós a excomungaremos, caso ela não compareça diante de nós, nesse dia. Vos pedimos para que relatem fielmente, por escrito, o que será feito pelos senhores e em vossa presença, na ocasião da execução de nossas ordens. Feito em Juan, sob nosso selo, o ano do Senhor, 1430, terça-feira, vigésimo dia do mês de fevereiro, assim assinada, Guillaume Manchon. Eis a nanação da execução dessa ordem, dirigida a Jean Macil, Bispo de Bouvet, ao reverendo Pai e Senhor em Jesus Cristo. Mestre Pierre, pela misericórdia divina, Bispo de Bouvet, tendo território em nome do venerável magistrado, da Igreja de Juan. A sede disponível a vós, emprestada para deduzir e terminar a matéria aqui descrita. Vosso humilde Jean Macil, padre décano da cristandade de Juan, obediência pronta às vossas ordens, com toda reverência e honra. Que vossa reverenda paternidade, saiba que, em virtude de vossa ordem, a minha apresentada, a qual esta minha narração é anexada, já citei, perempitoriamente, diante dos senhores, na Capela Real do Castelo de Juan, pelo dia de quarta-feira, vigésimo primeiro do presente mês de fevereiro, às oito horas da manhã, certa mulher, vulgarmente chamada a donzela, por mim pessoalmente apreendida, dentro dos limites do referido castelo de Juan, a qual é tida, veementemente, por suspeita de heresia, para que ela responda a verdade, com a intimação contida, em vossas referidas cartas. A tal Joana em questão, me disse que, voluntariamente, compareceria e responderia a verdade, sobre todas as questões, que lhe fossem feitas, mas que ela pedia que, para esse caso, os senhores fizessem a gentileza de convocar os eclesiásticos da França, do mesmo modo que os da Inglaterra, e além disso, ela suplica, a vossa reverenda paternidade, permissão para que, amanhã, antes de comparecer, diante de vossa reverenda paternidade, ela pudesse assistir à missa, e eu declarasse isso ao Senhor, o que acabei de fazer. Após o que foi acima dito por mim, eu comunico, a vossa reverenda paternidade, através da presente, do meu selo, de minha assinatura manual, selado e assinado. Entregue no ano do Senhor, 1430, a terça-feira precedente, da já citada quarta-feira. Assim assinada, Jean Massil Após a leitura desses atos, o promotor pediu imediatamente que eu entrasse no tribunal, como eu havia sido citada a fazer, a fim de responder a algumas questões concernentes à fé. Após a resposta afirmativa do bispo, Jean Massil saiu e veio me buscar. Eu estava pronta há algum tempo. Quando me viu colchou uma esposa à assembleia que eu pedira várias vezes para assistir à santa missa, mas que ele achava que não poderia me conceder esse favor, visto os crimes dos quais me acusavam, e também pela deformidade das roupas que eu persistia em usar, apesar das exortações amigas que foram feitas diversas vezes. Ele ia abordar o pedido que eu fizera para ter juízes do partido francês quando eu entrei com Massil. Ele temia ser obrigado a aceitar esse justo pedido. Desse modo, deixou esse assunto de lado. Recomeçou com um grande discurso no qual recapitulou tudo o que se passou desde a minha prisão. Ele falava com uma afetada doçura que, porém, não me enganava. Começou pedindo-me para jurar sobre o Evangelho que eu diria a verdade sobre todas as coisas que me perguntasse. Não sei o que o Senhor vai me perguntar. Talvez o Senhor me faça perguntas as quais não poderei responder. A senhora jura dizer a verdade sobre o que ele será perguntado em relação à fé dirá o que sabe? Não deixei tempo para ele falar mais. Sobre meu pai, minha mãe e sobre o que fiz na França desde minha chegada, juro de bom grado. Quanto às minhas revelações a certos fatos, não os disse nunca e não direi jamais. Só se for ao meu rei, ainda, que me cortem a cabeça. Meu conselho, ou seja, minhas vozes, me proibiram de os revelar. Entretanto, daqui a oito dias poderei lhes pedir permissão para tal. Ele me fez várias perguntas, todas iguais no fundo, mas que ele modificava na forma para tentar me enganar. Eu lhe repelia as mesmas respostas com tal firmeza que ele então mudava de pergunta. A senhora não quer pelo menos jurar dizer a verdade sobre assuntos a respeito de nossa fé que a senhora souber? Consentir sem imaginar que pudesse ser uma armadilha. Ajoelhei-me e pus as duas mãos sobre um missal dizendo juro dizer toda verdade sobre o que me for perguntado sobre a nossa santa fé. Entretanto, me preservo de responder o que for relacionado com as revelações para as quais prometi silêncio. O bispo viu que não conseguiria nada de mim e deixou nesse ponto o assunto do juramento porém teve o cuidado de colocar no processo verbal que eu não tinha falado da condição que eu havia querido colocar de início ou seja não revelar nada do que soube através das vozes. colchão continuou me interrogando qual o seu nome apelido e sobrenome chamam-me janete na minha região e joana desde que entrei na França sobre meus apelidos não sei o que o senhor fala não seria o de donzela sim a senhora passa por virgem a senhora o é realmente sim para poder crer precisamos de um outro testemunho realmente o senhor não acredita pois bem mande algumas senhoras para confirmá-lo mas que elas sejam responsáveis e honestas é tudo que peço o bispo deliberou com seus colegas se deveriam aceitar minha proposta a afirmativa foi unânime decidiram porém perguntar primeiro ao duque de Bedford o bispo achou melhor consultá-lo visto a importância da minha virgindade eu já disse várias vezes a razão não é necessário repeti-la onde a senhora nasceu na cidade de Dom Remy onde está a igreja principal qual o nome de seus pais meu pai se chama Jacques d'Arc e minha mãe Isabel o que fazem meu pai é agricultor cultiva seus campos com meus irmãos e minha mãe faz os deveres de uma boa mãe de família quanto a reputação deles é só ir até Dom Remy todos dirão que nem Deus nem o rei tem melhores servidores como cuidam eles dos deveres religiosos como todos os bons cristãos são chamados a fazer como a senhora foi educada no temor a Deus e no amor ao próximo as vozes lhe fizeram alguma recomendação em particular sim uma qual foi que fosse boa doce e humilde que fizesse o bem que evitasse o mal que respeitasse os idosos que amasse meus amigos que sempre que pudesse ajudasse a todos e protegesse as crianças e os domentes que finalmente amasse meu próximo como a mim mesma segundo a máxima de nosso Senhor Jesus Cristo a senhora os obedeceu e seguiu seus conselhos sim tanto quanto me foi possível onde foi batizada na igreja de Dom Remi que é próxima de nossa casa quem foram seus padrinhos uma de minhas madrinhas se chamava Anies e a outra Jeane e a outra Zibile um de meus padrinhos era Jean Mingue o outro Jean Barreio ouvi minha mãe dizer que eu tinha vários padrinhos e madrinhas qual foi o padre que a batizou Jean Mingue eu acho ele vive ainda não sei está morto já disse que não sei ele vivia quando a senhora foi presa eu penso eu penso que sim mas deixe-me tranquila isso não diz respeito ao seu processo qual é a sua idade 19 anos o que sabe sobre sua religião minha mãe ensinou o pai nosso e o credo foi por ela que recebi tudo o que sei sobre crença já que a senhora sabe o pai nosso está requisitada a recitá-lo diante de nós queiram me escutar em confissão e eu o recitarei a senhora então recusa-se a recitá-lo não mas me escutem em confissão a senhora se recusa a recitar o pai nosso sim caso não aceitem meu pedido se colchão aceitasse ele não poderia mais ser meu juiz eu sabia disso mas pensava que se lhe contasse na qualidade de meu confessor as revelações que me haviam sido feitas ele ficaria convencido de minha inocência e poderia me julgar sem que minhas revelações corressem perigo ele captou minhas intenções e mudou o tema das perguntas caso traga alguns notários que falam francês a senhora recitaria o pai nosso sim caso me escutem em confissão ele me disse eu a proíbo de sair sem minha permissão das prisões do castelo de Juan sob pena de ser declarada convencida de crime de heresia respondi com segurança não aceito essa proibição e caso escape ninguém poderá me acusar de ter violado minha palavra pois nada prometi como eu reclamara por estar sob correntes na prisão ele disse tempos atrás e por diversas vezes a senhora tentou fugir da prisão é por isso que está presa por correntes de ferro para estar bem guardada é verdade que queria e quero ainda fugir isso é lícito a todo prisioneiro a hora do término da sessão se aproximava o bispo chamou Jean-Grie escudeiro da guarnição do infante rei Jean-Yermique e Guillaume Taibou e lhes confiou a minha guarda pedindo que me vigiassem e proibindo a todos que me dirigissem a palavra sem permissão o que eles juraram sobre os evangelhos a seguir virou-se para mim e disse Joana eu lhe convoco a comparecer amanhã quinta-feira na câmara dos preparativos neste mesmo castelo fim do capítulo e disse-lhes desejei desejei muito comer convosco esta páscoa antes que padeça porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus mas eis que a mão do que me trai está comigo a mesa Lucas 22 versículos 15 16 e 21 a 22 17 20 22 22 23 22 23 23 24 23 Obrigado.